Gente fria, entendeu? Então, uma hora vai acontecer o erro do adversário e nós pimba, tá ligado? Só que vai acontecer o quê? O 17 dele foi do 8. Vai ter embate direto e eu vou pro embate. Fazer o quê, filha? Vamos jogar no bagulho. Mas você nunca mais vai falar na minha frente. Ah, eles são favoritos. Não, na hora que você falar, eu vou falar na frente deles. Favorito é você. Você é favorito. Você e você. Não existe esse bagulho de, ah, porque eles votaram de quatro paredão. Pode votar de cinco, de seis, amigão. Não interessa, tá ligado? Favorito é as pessoas que estão aqui, que eu acredito e já era. Nunca mais a gente vai falar assim, ah, eles são favoritos, ele já ganhou top cinco, top três. Mano, não é. Não vai ser. Peraí, vamos secar. Mas vai jogar. Não, peraí, você tá entrando num papo de cojo que já não é a minha vibe.